Bom dia, bom dia, minha galera, bom dia Começar mais um dia, mais uma viajada Em nome do Senhor Jesus Tamo por cá, galera Não tem que respeitar farol agora na roda dessa aqui não Tamo aqui na Avenida Piraporinha Vamos acessar aqui agora a Via Anchieta Vou pegar aqui, ó, o sentido de São Paulo Três horas e quinze minutinhos, galera, da manhã Tamo saindo aí pra mais uma viagem aí Domingão hoje Ó a ponte, os caras colocaram os LED aí nela e ficou da hora Domingão hoje é que dia? Senta, doido, tô perdido Hoje é que dia, menino Vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois, né, galera? Sexta-feira foi dia vinte, né? Ontem foi vinte e um sábado, hoje é vinte e dois Vinte e dois de setembro, ó Então tamo por cá Fizemos essas coletas aqui, duas coletinhas aqui na sexta-feira Então mudou a programação, galera Que essa semana nós íamos fazer uma viagem aí lá pro meu amigo Pira Meu amigo Maicon lá, da Marcenaria Levar os móveis lá da franquia de sorvete lá Acabou não dando certo que adiou Aí sexta-feira apareceu essas carguinhas aqui Valorzinho show de bola Eu falei o quê? Vamos pegar, vamos viajar, vamos fazer dinheiro, menino Ficar parado aí não dá não Descansei bastante a semana Cheguei em segunda Cheguei em segunda Amanhã já vai fazer sete dias praticamente Que eu tô parado, né? Então pegamos essa carguinha aqui Vamos com fé em Deus aí devagarinho Mais pra frente aí nós volto a falar aí Repasso pra vocês aí da onde nós pegamos Pra onde vai Positiva Deixa eu dar uma clareada no dia aí Deus abençoe a semana de todos aí Deus ilumine Nossos passos Nossa semana Vai começar amanhã, né? Hoje ainda é domingo, mas É isso aí Pra mim tá começando hoje Bora que bora O que aconteceu aí? O que aconteceu aqui? Banana Teve um capotamento aí, ó Rapaz de neguinho pegando banana Só Fernão Dias vou te falar É difícil não passar por ela Não ter um acidente com caminhão Rapaz que tem de banana espalhado pela pista ali Ninguém aí já encheu os caminhão aí, ó Isso aí deve ser um, ó Olha lá, não falei? Tá com uma caixa cheia de banana ali Rapaz e foi do outro lado Você acredita ou não? Parece que foi sentido ao contrário Eita doida Banana tá verde ainda, mas madura Mas não tem ninguém pegando na beira da pista mais não Acho que chegou algum Algum pessoal faz parte da carga aí Deram uma segurada Aí, ó Trânsito maior Tá pra quem tá aí no sentido de São Paulo Beleza, minha galera Meus amigos, meus legalzinhos São sete horas e cinquenta e cinco minutinhos Parei pra fazer um lancha no extrema Acabei de dormir no quase uma hora e meia Só dei um soninho, cara, velho Ele tá doido Pensei duas vezes Falei, eu vou, é Tá começando a clarear o dia Falei, vou dar pra tirar um cochilinho aqui Acordei era sete e quinze, velho Que solzão aqui no para-brisa Eita doida Tô chegando aí no Cambuí Passamos com a mão do Caio aí Deixamos o retrovisor Estamos aí dando sequência aí, ó Viajados no sentido das Minas Gerais Como sempre, né Então é isso aí, minha galera Tivemos duas poletas Como eu A madrugada aí comentei com vocês Fiz uma lá em Osasco Lá em Osasco é um É dutos É, acho que a palavra é dutos Dutos Deve servir pra Pra ar-condicionado Onde corre o ar, né Um negócio assim Vamos entregar em Barbacena Galera de Barbacena De mudança daqui A pouco tá por aí, hein Você tá doido Amanhã cedo Dá pra me chegar hoje Já foi noite lá Amanhã cedinho Nós descarregamos Se não me engano Parece que vai ser na câmera Municipal lá também Câmera De feitura Sei lá Vou dar uma olhadinha aqui Um negócio assim Vai ser algum órgão Público lá E a segunda coleta Nós pegamos ali Na Casa Verde Com a freguesia do O Ali Coladinho ali Na freguesia do O Dois brinquedos Mas é um pedo grande Uma é Pimbolim E outra é uma xícara Uma xícara gigante Não sei se é São sistema de uma xícara Que a criança entra dentro Fica virando Rodando Leve ser um negócio assim Parecido E vamos deixar em Piraúba Piraúba Perto da casa Dos meus pais lá Vamos estar perto de novo Lá de São João Vamos sendo Só que esse contrato Ainda vamos trazer Mais dois brinquedos Também Não sei se Se estava com alguma avaria Se mandou trocar O contrato é Para nós trazer Esses dois também Vai para o lado De fora Pelo horizonte Arrumar mais alguma coisinha E já descer Dessa vez Eu não vou ficar muito tempo Fora não Bem Deus Já botaram cone De novo aí Será que é obra Outro acidente Não Espero que não Acredito que lá Para terça-feira Eu já estou no QTH já Quando eu falei lá Minha viagem Era para dia 25 Agora Mas por enquanto Vai ficar em off Viu galera Semana que vem Nós Repórter para vocês Para onde nós vamos Vai ser uma viaginha Boa Viu Vai passar Dos dois mil km Você está doido Acredito que passa De dois e meio Diz aí Para onde nós vamos Então foi adiado Vamos carregar Dia 3 Acho que a loja Lá não ficou pronta Aí eu falei Vou fazer Mais uma viaginha Se não Ficar parado Só gastando Aí de repente Nem faço mais outra não Vamos ver Como é que vai ficar O carro do moído Aí eu posso fazer Uma para pertinho Para o lado do Rio de Janeiro Um bate e volta Lá Vamos ver Depois Tipo lá Para Lá para quarta-feira Assim Eu pego uma para o Rio Não sei se eu estou de volta Para encerrar a semana Vamos ver O que Deus vai arrumar Para nós Botaram os cones Aqui Trânsito Está meio devagar O que tem Para frente BR381 Fernão Dias É o palco Então agora Agora os vídeos Estão tudo atualizados Viu minha galera Quem sabe Eu consigo postar Esse de hoje Já Hoje a noite Ainda Já fica tudo certinho Tem Apesar que eu tenho Internet boa Sobrando aqui Acho que Qualquer coisinha É um pão da minha internet É obra aí Estão arrumando aí Menos mal É da outra vez Acho que já estava mexendo Aqui ainda Já estava mexendo Já Estamos chegando aí No Cambuí Cidade de Cambuí Daqui a pouco Nós estamos passando ali Para o Pouso Alegre Três corações E vamos até Lavras Aí Lavras Nós vamos pegar ali A BR265 Sentido aí Barbacena Beleza né galera Mais para frente Nós volto a reportar Para vocês aí Por onde nós estamos Bora que bora Minilinha Fala minha galerinha Lavras Estamos chegando aí A entrada de Lavras Vai ser o nosso destino O nosso caminho Onze horas E vinte e dois Minutinhos da manhã Estamos por cá Fernão Dias Bora que bora Menino Vamos sair aí No KM688 Vamos subir para Lavras Aí Lavras Nós vamos direto Estão aí Passando ali Para o Barroso São João Del Rey Barbacena Fica logo lá do lado Quase colado lá Com a Com a 040 Barbacena Para Piraúba Vai ser um tapinha Chegar cedo aí Graças a Deus Mas é Melhor assim galera Até pensei Vim a noite Mas De dia é outra coisa Uma viagem mais tranquila Mas Mesmo que aí eu paro Para dormir aí Tenho que tomar meu banhozinho Esse posto está desativado Faz muito tempo A mulher está vendendo até Vendendo até uns Comos e bebs Lá dentro do posto Desativado Você viu o tanto De recapagem De caminhão Que Que sai Dos pneus Velhos Recapados Pedaço De recapagem Espalha tudo Pela pista Olha Queimada Olha Que faz Eita Nois Sobra nada Vai Ó Lavras Vamos pegar Sentido Leste BR265 Positiva E Contínio Não para Viu Essa empresa Deve ter Onis Demais Só comendo Diesel Da cima E para baixo Senta Doido Estamos aqui Só na Mediazinha Galera Ó Oitentinha Nem oitentinha Por hora Quase Meio tanque Lá ainda Mas vamos Subir Aqui Ó Vamos subir Por cá Quem vai Para Belo Horizonte Segue Segue Sua Segue 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 Seu Caminho Ô Doido Ela Deu Uma Comida De faixa Para cima De mim Ali Que Você Tá Doido Vai Sair Do Buraco É Então É Isso Agora Direto E reto Lavras 11km Itumirim 18 São Jão Del Rei 64 Agora É Só pista Simples Galera Vai ter um pedacinho Duplicado Aqui Mas Só Até Lavras Eu Achei Que Vai Ser Duplicado Vai Ser Esses 10km 11km Depois Vai Ser Só Pista Simples Ah É Galera Acabei Esquecendo De Falar Para Vocês Meu Problema Do Pneu Que Estava Comendo Do Lado Graças A Deus Levei Ali Na Pessoal São Gente Boa Ali Cara Trabalha Bem Ali Viu Chama Record Ali Em Frente A Empresa Da Mercedes Olha O Contijão Que Quebrou Isso É Fica Em Frente Ali A Fábrica Da Mercedes Ali São Bernardo Do Campo Record Vocês Estão Na Área Aí Precisa Fazer Alinhamento Cambagem Tem Uma Empresa Não Sei O Nome Nem Vou Falar Para Não Falar Besteira Mas É Subir Na Avenida Piraporinha Ali Depois Da Fran Quem Mora Aí No ABC Sabe Ali Tem Uma Tem Uma Loja Ali Que Troca Pneu Faz Cambagem Também Alinhamento Mexe Com Caminhão Carro Mas Só Que Ali Não É Confiável Não Galera Não É Confiável Os Caras Ali Eles Querem Levar O Seu Dinheiro Tem Que Deixar Bem Claro Fui Lá Para Trocar Dois Pneus Colocar Dois Pneus E Fazer Alinhamento Nem Queria Mexer Com Cambagem Aí Trocou Os pneus Para Mim De 350 Para Trocar Dois Pneus E Fazer Alinhamento 350 Vê Se Pode É Para Trocar Só Colocar Dois Pneus Novos Aí Eu Falei Não Você Está Doido Meu Os Caras Cobram 40 Conta E 30 Conta Aí Cada Pneu Cada Roda Para Você Trocar Colocar Um Pneu Novo Eu Sei Que Caiu Para 280 Olha Como Que As Coisa Já Ia Levar 70 No Boi Mas Mesmo Assim Ficou Caro Mas Fale Tá 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 Vamos Fazer A Última Vez Eles Fizeram A Cambagem Para Mim E Melhorou Um Pouquinho Melhorou Aí Um Senhor Foi Lá Fez O Serviço Para Mim Desceu Lá Para Baixo Falou Seu Problema Seu Caminhão Está Com Só de mão de obra Coisa que não precisava nem trocar Levei na Record lá O cara falou, não, só se pensou, tá esse filé, cara Tá belezinha, só fazer a cambagem mesmo aqui É brincadeira, né? Tem que tomar muito cuidado nessas lojas Que faz alinhamento Que mexe com o negócio de Troca amortecedores Coloca um monte de defeito, cara O cara vai viajar Aí o cara quer o carrinho arrumadinho Ele acaba gastando, vai lá e passa o cartão lá em Seis vezes lá, dez vezes, acaba se lascando Coitado Então Aquela dali, antes de chegar no Planalto da Álvaro do Maranjo ali Subir na Polinha, sai fora dali, viu? Aí trocou os pneus pra mim lá Ela falou, quer trocar os bicos? Eu falei, caramba, já trouxe esses bicos, não é velho também Mas tá rachado, pode trocar Cobrou cinquenta reais em dois biquinhos É brincadeira, viu? Você tá doido Aí troca aí, meu filho Esquenta a cabeça, não Só que eu não volto nunca mais Eu sei que eu gastei Trezentos e noventa reais Na Record Trezentos a cambagem e noventa reais O alinhamento Lá eles cobram cento e sessenta Na Lanazia da Polinha Mas tá bom Graças a Deus, arrumou O carro tá até o volante mais leve agora Você vê que ele não tá raspando no chão Não tá fora de cambagem Graças a Deus Então mais um probleminha resolvido Pegou fogo aí, ó As pedras ficou até preta Queixada Eita, doido Beleza, galera Daqui a pouco nós estamos passando aí por Lavras Deve estar chegando aí Bora que bora Doido de fora Dois, cinco e quatro Oito aí, galera Estamos se aproximando aí do De Lavras Lavras é o que liga Cachaça Bocaína É, Pablo Um abraço aí A galera do Lavras É o Gil Mudanças Passando por cá 11 horas e 35 minutinhos Compre um pastel ali atrás Falei com fome agora Vamos falar para as duas horas Problema de gastrite aí Tem que estar comendo pelo menos a cada três horas Se não com essa doença, toma Eita, doido Sul de Minas Gerais É o que liga É o que tal que aí Uns 26 graus 26 graus Tá quente, hein Primavera Nós já estamos na primavera Eu acho Que entrou agora de manhã, hein É só calor, cara Só calor Inverno Não vimos frio no inverno Pelo amor de Deus É, pica-pona bonita Danada, hein É o tal do Lavras BR265KM5353 E agora Pra cá, será? Acho que é aqui mesmo Ele estava marcando o centro de Lavras Pra entrar pra esquerda Tá aí, ó São João Del Rey 96KM Barbacena 152 Tá chegando Chegar cedo demais Tá bom Pelo menos Pelo menos não tem correria Chega Chega bem antes Amanhã cedinho Já estou pra descarregar ali já Primeiro horário Já deixa o carro vazio Vamos caçar alguma coisa aí Se tiver alguma coisa pra levar Pro lado de lá Pro lado de Ubar ali, ó Desconto de Rio Branco Rio Pomba Quem sabe aparece Com as coisinhas Já jogamos umas coisinhas em cima aí Olha esse asfalto Como é que está aí Você está doido Tudo zoado Carreta pesada Faz a parte de ondulação Pouso Ó Vira Bora que bora Aê Deixamos lá Vamos ver o que não avisou Agora o jeitão de pista vai ser desse modelo Só pista simples De vagarote 11 horas e 50 minutos Eita doido Pelo menos a estrada está boa Espero que continue assim Até o barba A estrada Olha Não entra não Agora não Aqui tem muita empresa Esse negócio de cimento Concreto O cimento mais falado aí é o É o Barroso Fica aí na cidade de Barroso Eita doido Beleza aí minha galera Vamos ficar aí Rapaz Deus abençoe vocês aí Por mais esse vídeo Primeiro vídeo aí Dessa viajada aqui Vamos ver se nós conseguimos colocar esse vídeo hoje ainda Deixar acumular Ficar Ficar sempre atualizado Né Então ficam na santa paz de Deus aí E até a próxima viajada Próxima viajada não Até o próximo vídeo Vai ter bastante vídeo Dessa viajada aqui ainda Bora que bora Deus abençoa Bom domingo a todos Tchau 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 Tchau